Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o Pedrão, sanfoneiro, professor de sanfona e músico profissional Como eu sei que tem muita galera iniciante que chega aqui no canal perguntando assim Ah Pedrão, eu queria um forrozinho, eu queria um shotzinho bacana de aprender, eu estou iniciando Bom, então eu fiz aqui um top 5 para vocês de shotzinho, de forró Que eu sei que vai ser tranquilo, tranquilo que eu falo o seguinte de você estar estudando E poder tirar essas músicas, botar no seu repertório E com certeza vai agradar todos que você for tocar Então eu fiz aqui um top 5 de forrozinhos para você poder tirar Todas elas tem aqui no canal para você poder aprender, tá bom? A tirar e eu tenho certeza que você vai agradar muito a gente Tranquilo? Então já deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo, tá bom? Ajuda aí as pessoas a conhecerem meu trabalho e que você está me ajudando nisso também E caso você queira conhecer um pouco mais das técnicas utilizadas para tocar essas músicas Venha conhecer o meu curso autosanfona.com, todos os links estão aqui na descrição do vídeo Venha ser meu aluno que você não vai se arrepender Vai aprender as técnicas do acorde de um e poder tocar de tudo Inclusive esse forrozinho que eu vou mostrar agora para vocês Tá bom? Um forte abraço e tome shot! Olá, meu nome é Eduardo Pacheco E já acompanho o trabalho do professor Pedrão aí há mais de um ano no YouTube Mas antes eu achava que o simples fato de tirar a música, assistindo e tirando Ia me tornar um sanfoneiro aí razoável para brincar Mas não, chega um ponto que você sente falta, né? Você começa a sentir necessidade de entender um pouco mais o instrumento Então há pouco mais de um mês, um mês aí eu adquiri o curso E cara, eu estou muito satisfeito E um mês, seguindo a metodologia que ele elaborou Eu já lutei diferença, né? Na minha agilidade e a forma de como encaixar os dedos E entender mais o que eu estou fazendo É um método simples e muito legal de seguir E o fato de você também ter acesso ao Pedrão a qualquer momento Você manda uma mensagem para ele, ele está ali disposto a te ajudar Eu com certeza recomendo E acredito que é um conteúdo super honesto Com valor super honesto E estou aí para recomendar E falar para vocês acessarem lá Aulasdesanfone.com Dá uma olhadinha, vocês não vão se arrepender Então galera, começando aqui o primeiro forrozinho Do nosso top 5 Para quem está começando o seu estudo aí Já está interagindo com as técnicas Então, olha só como fica O segundo é também do Falamansa Bem legal de aprender Essa aqui é uma execução dela um pouquinho mais rápida Porém, ela é bem legal de aprender também Lembrando que eu sempre falo De acordo com o seu conhecimento técnico É um forrozinho bem tranquilo Para você poder treinar no futuro Saca só E a nossa terceira da lista Também do Falamansa Shot dos Milagres Sim, pessoal As músicas do Falamansa Ela é bem legal de tirar Qualquer lugar que você for hoje A galera conhece E você estudando a sanfona Você consegue tirá-las Porque a execução delas não é tão difícil Logicamente, você precisa de algumas técnicas Mas você pode ter certeza Tem forroz aí que é muito mais difícil Aqui são bem mais tranquilas De você poder aprender no futuro Deixando isso bem claro Ok? E a guarda da nossa lista Sapatilha 37 Shotzinho muito legal De fazer também Tá? E lembrando que todas as músicas Que eu estou executando aqui Para vocês Tem aqui no canal Bem completinha Bem didática Só você ir lá procurar Tá certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Em quinto lugar, porém não menos importante, chotezinho muito legal, muito conhecido também, Esperando na Janela, Gilberto Gil. Essa tem certeza que qualquer lugar que você for tocar também, a galera vai gostar e muito. E aí, galerinha, gostaram? Esses forrozinhos vocês vão poder aprender, tirar e com certeza vai agradar a todo mundo, botar a galera para dançar, se divertir. Então, se você gostou, dê seu like, se inscreve, compartilhe esse vídeo, que você me ajuda muito aqui no YouTube, tá bom? E caso você queira aprender essas técnicas, saber um pouco mais do que está fazendo na sanfona, vem conhecer o meu curso autosanfona.com, todos os links estão aqui na descrição e nos comentários fixados. Beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.